Boa tarde, porque já é um e tal. Ora, eu espero que saia tudo bem com vocês, os meus amigos e minhas amigas, que gostem daquilo que eu faço e eu venho vos trazer uma novidade que não é assim muito boa. Ontem eu gravei assado no forno de salsicha assado no forno com batata, um assado. Muito bom, uma receita muito fácil e barata e económica. E eu esqueci de me ligar o som da câmera, isso é a segunda vez, a primeira vez foi no morir. Agora a segunda vez é o detalhe da minha. Eu também faço desta. Agora então venho vos trazer o que eu perguntei, uma vez que ontem a gravação ficou sem som. Eu venho vos trazer então o que eu perguntei, uns peitinhos de frango recheados. Ora, vamos lá, espero que gostem daquilo que eu faço e dos peitinhos que façam que é muito bom. Ora, eu tenho aqui um tacho, aqui, aqui o tacho. Vou buscar aqui um frastinho de azeite, uma garotinha de azeite. Tenho aqui um fio de azeite, vou pôr aqui um fio de azeite, eu faço assim para que vocês vejam. O fio de azeite aqui no tacho, que eu já ligo a câmera para lá. Aí está, pronto. Ora, aqui tenho os peitos de frango, vão ver, aí está. Eu tenho aqui a tábua para eu abrir, mas eu já recuo a câmera para lá. Agora, tenho aqui banha, tenho aqui vinho branco, isto leva 240 mililitros de vinho branco. Eu quero fazer assim, vocês podem não pôr tanto, e podem até, acho que não fica muito bom com água, mas vocês é que sabem. Tenho aqui uma lata de tomate. Tenho aqui um restinho de tomate temperado, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Tenho aqui duas ceboas médias partidas às meias-luas. Tenho aqui quatro dentes de alhos pateados, às corteias. Tenho aqui um pão, que é feito de quenor, e mais erna só pode ser, porque é para embussar o molho. Tenho aqui pimenta. Tenho aqui quenor com alho e ervas aromáticas. Tenho aqui rujbaninho, ou ucria, é exatamente a mesma coisa. Tenho aqui orégano, que eu vou lhe tirar um bocadinho, tudo que está aqui é para elter. E tenho aqui salsa e alho. Tenho aqui samba de limão, que eu gosto de pôr um bocadinho. Tenho aqui palitos, palitos, tenho aqui borrachaus, com o quê? Tenho aqui paio, para tirar as fatias muito fininhas, paio. Tenho aqui chouriço, tenho aqui bacon e tenho aqui queijo. caldo de quenor em massa e caldo de quenor em tablet. Este é de legumes e este é de frango, em tablet. Tenho aqui a colher, para tirar a pimenta, se for preciso. E se for preciso, um bocadinho de moral para dar a cor, eu vou buscar lá dentro. Bom, então agora vamos abaixar a tua câmbra. Eu vou pôr aqui a água, aqui para tu ver, porque eu tenho água aqui para tu ver, não abo louça. Mas eu não gosto da água aqui, eu vou pular, nunca gostei. Para fazer comigo, eu não, só tomo a bala louça. Aqui assim, agora passa assim, e vou aqui, aqui, nessa tampa. Aqui assim, eu tenho aqui o comando da câmbra. Agora, eu vou colocar a faca, eu tenho aqui para levar, vou colocar a faca dela. Aqui assim, eu vou abaixar a câmbra. Vocês agora deixaram-me de ver, mas o que interessa é ver o que eu estou a fazer, não é? Não será assim? Eu acho que se direm que está a mal, vocês digam-me que eu para outra vez já não faço assim. Agora, abre-se então o peito de frango. O mais bonito que a gente possa, sem passar o outro lado, que é para a gente que chial. Fazemos assim. O que é que eu faço? Trago isto para aqui. Aqui daqui a tampa, que não está aqui a fazer nada. Mete um bocadinho de chouriço. Porque o frango é seco, eu acho que o frango é muito seco. Mete um bocadinho de palho. Assim, um bocadinho de bacon. Assim. Se faltar, eu tenho mais. Não há problema de que eu tenho mais. Eu não gosto de miséria. São seis peitos de frango. Há falta pôr o queijo. Já me esqueci do queijo. Pôr o queijo. Agora, fecha-se bem fechado. O colito. Pois eu, ontem, me cheio. O que é assim, me ligar o som da cama. Fui fazer, ontem, fui fazer uma prova de esforço. O cardiologista não gostou. Diz que o ano passado estava melhor. Mas é normal, mas é normal. Porque eu tenho uma anemia. E há dois meses que eu ando constipada. Parece que a constipação não quer sair de mim. Ela gosta de mim. Eu não gosto dela, mas ela gosta de mim. Então, não quer sair. Então, aqui está um aqui já feito. Vamos meter aqui. Agora, vamos abrir. Pois é, como eu digo. Parece que é uma companheira que eu tenho que gosta de mim. Parece que ela não se quer ir embora. Eu já estou para dizer que ela se ir embora. Ela não quer ir. Enfim, também dá mesmo muita dor no corpo. E sempre com o pinho no nariz e os olhos sempre a lá gritar. Mas isso a vista começou com muita vista. É normal. Como vocês sabem, eu não vejo uma vista. Foi num acidente de cá que eu fiquei sem a vista. Eu trabalhava no hospital. Vim à noite. Noite de tarde. Perdia muitas horas. Eu tinha um ar e perdia muitas horas de sono. E tive um acidente. É assim mesmo. Todos nós. Nos acontece alguma coisa e a mim foi esta. Mas cá está. Eu não gosto muito de falar disso. Pronto. Não deixo de ser menos que as outras pessoas. Nem menos, nem mais. Agora, puxamos. Eu não gosto é que eles fiquem secos. Isso aqui é o meu gosto. Quando eu fico seco, o frango é um bocado seco. Por isso eu vou fazê-lo com banho e com azeite. E se for preciso, meter um bocadinho de margarina e eu meto. Mas eu digo a vocês. Eu não albulejo. Muita verdura também não. Vou fazer assim que é para não entornar o queijo da reta. Aí está. Outro. Bom, eu agora fiz dois, como vocês vêm. Aqui, estão aqui feitos dois. Como vocês vêm. Agora eu vou fazer o resto. E depois eu volto para vocês verem. Mas eu vou fazer, senão o vídeo fica muito grande. E vocês, pois, nenhum likezinho me dão. Nenhum gostezinho me dão. É costume, mas eu acho que já estou vinculada nisso, né? Vocês não querem saber das minhas receitas. No fato, não dão gosto. Vem, tenho 70 e tal no último. Já. Na caldeirada, na carne, tão bom. Eu lhe falo de soltar 12, 9 gostos. Meu Deus, por hoje até tenho vergonha. Bom. Já volto. Vocês é que sabem. Bom, eu já liguei aqui. O azeite já está quente. Se o pano de eu limpar as mãos. Eu vou meter aqui assim. Três aqui. E vou tirar daqui uma colher de sal. Aqui está. Está aqui. Agora vamos então meter a cebola. E duas folhas de louro. Está tudo lavadinho. Olha, eu tirei um gato e vejo o prédio. Está mal. Eu gosto de lavar tudo antes de ir preparar tudo antes de vir para a cama. Olha, aqui vamos lá, molouças. E vamos pôr até um bocadinho de banha. Eu vou partir daqui à nossa frente. E vamos pôr até um bocadinho de margarina. E vamos pôr até um bocadinho de margarina. E vamos pôr até um bocadinho de margarina. Não vamos pôr até mais. Então nós metemos um bocadinho de margarina. E vamos pôr até um bocadinho. Segurou isso que eu não pio seis peitos de frango. E só cinco. E dois para o meu marido. E dois para o meu neto. porque amanhã não vão trabalhar e então eu não gosto muito de comer comida de um dia para o outro são muito precisados, mas quando sobra tenho que aguentar com ela Ora, eu vou meter aqui o resto de sobrou no molho, temos aqui a lata de tomate aqui vamos abaixar a placa, porque está muito rápida assim, pegar esta cebola um gato de madeira, não me enganei, morro na farmácia temos aqui este aqui vamos desistir aqui um bocadinho eu ontem gastei e outro que ontem gastei também eu tenho aqui um almidadinho onde eu ponho isto da cozinha, como vêem aqui, está sempre aqui quando estou a fazer a comida eu ponho sempre ali esta dá gosto e agora vamos pôr o alho esta dá gosto aqui o alho vamos pôr para aqui já está espero que este vídeo fique bom e que vocês gostem ah, é uma coisa que eu queria pisar eu estou em pijama porque? porque hoje é sábado eu não saio palavras nenhum o meu marido está a trabalhar o meu neto está a trabalhar cá só temos um eu tinha um carro para ir mas era em Portugal aqui em França não tenho porque foi aqui que eu desisto o coração e eu tenho medo de me dar alguma coisa e dar o cabo da vida de alguém que não tem culpa se me der uma dor foi evidentemente que eu tenho medo de perder o control e dar a cabo da vida de alguém bom então é o meu marido que me desloca comigo para todo o lado como eu só gosto de comprar na segunda-feira e já fiz as compras no mês tenho tudo em casa graças a Deus então e está muito frio eu então agarro levanto-me desisto a camisa de dormir e desisto sempre o pijama vou estar os lenços aqui aqui uma impressão qualquer se eu tinha um nariz parece que era um bocadelo vou limpar as mãos porque senão começam a ir a limpar as mãos não sabem há muita gente que quer ter as mãos apelhadas como eu sempre mas eu não digo nada limpar as mãos isto é para limpar o balcão nas mãos bom e ao início a gente sabe quando se mexe no nariz ou se esqueça temos que lavar as mãos contando de fazer a comida e agora como anda aí tudo alvorado com o coronavírus então há tudo preocupado o coronavírus não mata bem os mãos os mãos não matam agora se for um peitinho de frango eu faço uma canjinha para mim porque com este peitinho de frango não faço mais não uma coisa que eu queria também dizer eu fiz a recheia e assim mas vocês podem rechear com carne moída temperarem a carne de um dia para o outro e depois gostarem um bocadinho de queijo e rechear assim com carne moída e queijo é muito fácil agora vamos lá só buscar tirar aqui uma colher tirar aqui uma colher e vamos meter o tomate tirar aqui um bocadinho de água quente meto aqui ao pé da banha aqui um bocadinho de água quente e aqui dentro do pacote a gente faz assim atenção que eu lavo sempre os pacotes e as latas antes de abrir isso foi uma coisa que eu sempre fiz e se faz criar borbulhas e aftas e isso assim quando a gente vai buscar o tomate eu meto bastante tomate que a gente gosta eu gosto muito do tomate eu já me sujei toda também também gosto muito do sujado boa sorte estou uma grande desastrada eu narro para o país porque eu quem me conhece aí no canal o canal já tem um ano quem me conhece aí sabe que eu faço sempre por canina sempre pôr o vinho branco já está pôr aqui para dar-me lá balanças e agora vamos pôr o quenor quenor assim pôr este de massa pôr assim já está e pôrmos aqui então este presuntozinho aqui no molho fica bom eu não vou pôr colorau porque já tem cor suficiente vou pôr sim o contimento que é um bocadinho da ocri vou pôr aqui para vocês verem pôr aqui para vocês verem só uma pitadinha da ocri assim aqui pôr o quenor pôr o quenor a alho majericão salsa assim isto dá muito gosto mas muito gosto mesmo eu gosto muito disto eu gosto muito de disto eu gosto muito de disto por mês pôr um bocadinho de orégano um bocadinho pouco porque o orégano tira o sabor de qualquer tempero o orégano é lixado é muito bom mas é muito forte eu gosto muito de orégano mas é nos carrois isto é coentros e alho ai porra espero que não tivesse caído assim tanto bom já abriu tenho medo que isto está muito bom vou pôr um bocadinho de sudo de limão vou pôr um bocadinho de sal e depois eu provo vou pôr um bocadinho de frango uma colherzinha de chá uma colherzinha de chá cheia uma colherzinha de chá não de café já está aqui bom agora vamos deixar forver aqui E depois de estar a ferver bem, a gente mete então o franguinho, os peitinhos, e eu já volto novamente com vocês, é rápido, para vocês é muito rápido, aí está. Amigos e amigas, isto já está a ferver, está na hora de a gente meter e meter então os peitinhos, vamos lá então, mas eu vou provar primeiro sal, um bocadinho e são, vou dizer mais um bocadinho, ah, e tenho que meter pimenta, desculpem, eu esqueci da pimenta, agora é que vim, vou meter. Prontos, rodamos a pimenta, e ter um bocadinho de sal, porque os peitos de trango não tem sal que eu não ativo, aí está. Por causa do menor, agora vamos lá então, já lá está um, vamos meter o outro, porque o prejunto tem sal, o soliço tem sal, eu então não meti, só meti, eu tinha metido uma colherzinha de café, mão cheia, agora é que eu meti ficou bem cheia. Qualquer hora que eu meti ficou o meu colher de café bem cheia. Agora aqui está, como vê, aqui está, agora vai aqui fazer, vou pôr isto aqui para lavar, porque eu já tinha lavado a louça, e daqui bocadinho é que eu meto isto se necessário. Agora, agora, é como eu lhe digo, fica aqui, a cozer, quando tiver cozido, eu volto para vocês verem, eu vou pôr aqui, a cama para vocês verem bem mesmo, aqui, como está. Assim, como vê, aqui assim, está assim, está bom. Eu agora vou, então, esperar que isto faça, abaixo um bocadinho, depois eu volto e venho falar com vocês um bocadinho, amaste-vos o pratinho, como eu faço, como eu vou fazer o pratinho. Eu gostava de pôr uns legumes, mas eu não comprei legumes, porque a minha casa ninguém gosta de legumes, a não ser eu, é tudo muito esquisito. E então, eu não comprei, sabe, mas eu costumo ter, mas como eu fiz um feijãozinho para comer com arroz, então, eu gastei o mestinho aí, bom, então eu já volto, vá, até já, vá. Amigos e amigas, isto já está a poder, já está a cozer o frango, eu vou meter uma colherzinha de chá, para cozer o molho, se eu precisar, vou ter um molho um bocadinho doce, aqui deste. Vou meter uma colherzinha, assim, bem cheia, de mais um feijão, colher e meia de chá. Está feito. Agora é só pôr aqui um bocadinho, e eu volto já com o prato feito, para vocês verem, está bem? Vamos lá. Amigos e amigas, pois o banho já está feito, eu vou vos trazer até um prato, para vocês verem como ficou. Eu me despeço de vocês, com beijinhos e abraços, espero que fiquem na companhia de Deus, que tenham tudo aquilo que desejam, que é aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu desejo para vocês. Fiquem na companhia de Deus, um resto de um bom fim de semana, adoro vocês, e aqui fica o prato para vocês verem. Ficamos com o prato, como vocês veem, fica assim, é um prato muito bom para uma visita, até mesmo para nós, para casa, e eu faço isto muitas vezes para a gente. Uma pessoa que venha a comer a casa, uns amigos que venham de repente para jantar, é rápido, com um arrozinho, uma batata frita, um bocadinho de salsa por cima, um bom vinho. Acá-me na minha casa não se bebe vinho, não se bebe bebidas alcoólicas, mas bebe sumo, seja o que forem. Pronto, e com isto aqui ficamos, não há mais nada a dizer, beijinhos e abraços, ficam com Deus, que nada lhes aconteça, e que tudo aquilo que eu desejo é paz, saúde e alegria. Estas três coisas, a gente não pode viver sem elas, não é? Pois, então beijinhos e aqui ficamos então, beijinhos para vocês, tchau, até para a semana.